Igor, eu só queria agradecer pelo trabalho que você fez de Maria Mulamba, o jogo que você disse que meu pai ia voltar a andar, e realmente ele voltou a andar. Graças a Deus, eu tenho muito a te agradecer por isso. Ele já começou a dar os primeiros passinhos, e os médicos disseram que ele não voltaria mais a andar, depois da queda que ele teve.